E se nada acontecer, se os rostos deformados e os mendigos, os olhos famintos e as mãos que interrogam, a carne que sangra e afoga os desejos, se tudo isso transformar em cinza e ausência e a vida acenar ainda, e se o silêncio pesar sobre o grito de angústia, se a esfinge recolher seu sorriso transfigurado, se todos os sonhos forem abortados e se nada acontecer, e se tudo isso não tiver a menor importância.